bom dia meu filho tudo bem tudo a comparação só traz dor ao coração então não se compara com o outro cada um tem a sua própria bagagem de vida e a visão do mundo concorda aqui eu e você mesmo então não tenha medo de pensar diferente dos outros tenha medo de pensar igual e descobrir que estão todos errados como é que é isso meu deus que é isso a felicidade às vezes é uma benção mas geralmente uma conquista entendeu então é uma coisa por dentro eu queria que todo mundo sejam felizes em si mesmo entendeu em si mesmo entendeu sacou beleza valeu só que muitas pessoas fingem uma felicidade eles não sabem o que significa felicidade então a gente ficar aqui orando para eles e torcendo para eles um dia encontrar a felicidade e nunca esquece que hoje vai ser melhor dia no mundo bota isso na sua cabeça aí boa alta beleza pessoal nunca esquece que hoje vai ser melhor dia no mundo tenha fé que você vai conseguir conquistar tudo na sua vida beijo fraco a parede já está pronta e não vou mostrar para vocês não hoje a noite vai ter um vídeo muito bacana tá bom então assiste ó dá para ver um pouquinho a guarda novidade beijo só dá aí gente tudo bem com vocês caraco ou vou mostrar para vocês meu jantar delicioso que vai ser que vai ser ruim hoje olha aí porque sabe o que que é isso é é o jantar a shower o bruxo que vai ser a a o o o o Bom dia todo mundo, tenhamos um ótimo dia Obrigado por assistir